Música Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Analisando Versículos Bíblicos, Mateus capítulo 5, versículo 13. Leitura do texto bíblico Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E tem um, introdução. Este versículo se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, logo no início do Sermão do Monte, conhecido também como Sermão da Montanha. Em determinado momento, Jesus disse aos discípulos que eles eram o sal da terra. Veremos no estudo de hoje como podemos extrair interessantes aprendizagens desse versículo, as quais poderão enriquecer nossas pregações e nossos estudos bíblicos, além de nos trazer edificação espiritual. Quando Jesus se referiu ao sal, não estava se referindo ao sal marinho, ou seja, ao sal proveniente do oceano. Jesus estava se referindo ao sal do mar morto, o qual também é chamado de mar salgado. Os israelitas extraíam o sal desse mar. Eles não precisavam extrair o sal das águas, porque na encosta do mar morto apareciam várias formações de sal. Quando eles buscavam o sal, quebravam e descartavam a camada exterior, porque estava cheia de sujeira e de impurezas, e aproveitavam somente a parte mais pura. O sal que estava com substâncias impuras perdia o sabor e era jogado fora e pisado. O sal insalubre também era usado para cobrir as estradas. Por isso Jesus disse que esse tipo de sal seria pisado pelos homens. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida Referente a Mateus capítulo 5, versículo 13 Este dito pressupõe o grande apreço que se dava ao sal, pois, além de servir para dar sabor e conservar os alimentos, era usado em diversas cerimônias religiosas. Levíticos capítulo 2, versículo 13 e Números capítulo 18, versículo 19 Quando não era puro, caso frequente na antiguidade, podia perder o seu sabor. Levítico capítulo 2, versículo 13 Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida O sal, que preserva da corrupção, era utilizado antigamente como elemento simbólico, quando se estabelecia uma aliança destinada a perdurar. Uma aliança perpétua e solene era denominada aliança de sal. Números 18, versículo 19 Deus fala a Arão Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, deias a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida Aliança perpétua de sal Esta expressão parece aludir a solenidade de uma aliança que era selada pela participação numa refeição com sal. O uso do sal para tornar solene uma aliança sugeria simbolicamente as ideias de continuidade e estabilidade, já que o sal preserva os alimentos da corrupção. Item 2 O sal e suas propriedades O sal apresenta duas propriedades que são muito conhecidas. Ele tem a capacidade de conservar os alimentos e dar-lhes sabor, temperando-os. Há uma propriedade do sal muito interessante, que não pode passar despercebida. Ele é capaz de desidratar, tamanha capacidade de influenciar o alimento. Além de todas essas propriedades, o sal também pode ser usado para esterilizar e, em alguns casos, funciona como fungicida e bactericida. Por fim, não menos importante e muito interessante, o sal é capaz de provocar sede. Após essas considerações, podemos extrair algumas aplicações sobre o sal, que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Item 3 Aplicações e aprendizagens Primeira aplicação Conforme já vimos, o sal ao qual Jesus se referiu, perdia a capacidade de salgar, ou seja, de influenciar os alimentos, temperando-os e conservando-os. Se não somos o sal da terra, precisamos estar puros diante de Deus, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Não podemos deixar que as substâncias impuras do mundo, entenda que, como pecado, venham impedir a nossa capacidade de salgar. Por isso, precisamos sempre vigiar e orar, a fim de que sejamos o sal da terra, influenciando a sociedade e os grupos sociais nos quais nós estamos inseridos. Segunda aplicações e outros, também nos quais nós estamos inseridos. Segunda aplicação, o sal influencia o alimento, conservando-o, dando-lhe sabor, desidratando-o. Também provoca sede e é usado para esterilização. Nessa aplicação nós vemos que o sal possui grande capacidade de ação nos alimentos. Da mesma forma que o sal conserva, dá sabor, desidrata, provoca sede e esteriliza, assim também Deus deseja que cada cristão seja sal no mundo, conservando o ambiente no qual vive, dando sabor por meio de palavras divinamente inspiradas que sejam capazes de desidratar os planos do diabo na vida das pessoas. Lembremos que o apóstolo Paulo nos aconselhou que nossas palavras devem ser temperadas com sal. O texto bíblico diz assim, A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6 Terceira aplicação O sal pode perder o sabor quando está em contato com substâncias impuras e para nada mais servirá a não ser para ser lançado fora, para pavimentar estradas e ser pisado pelos homens. Assim como o sal, quando o cristão é influenciado pelo mundo, cedendo as suas paixões e concupiscências, também perde o poder de influenciar as pessoas do modo como Deus deseja que as influencie. O apóstolo João nos ensinou em sua primeira epístola para não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo, pois se assim o fizermos, o amor de Deus não estará em nós. Na verdade, Deus deseja que influenciemos o mundo e não que sejamos influenciados por ele. Quando o cristão perde o poder de salgar, ou seja, de influenciar com o seu testemunho, com o seu modo de falar, com o seu modo de agir e de pensar, corre o sério risco de estar sendo influenciado pelas coisas que há no mundo. Quando o sol perde o sabor, é lançado fora e pisado pelos homens. Quando o cristão perde a capacidade de influenciar com o seu testemunho, uma vez que o mesmo não condiz com a postura de um cristão, é pisado pelas pessoas que o cercam, por meio de zombarias, chacotas e piadinhas, que tem como objetivo envergonhá-lo. Por isso precisamos ser sóbrios e vigilantes, sempre buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas e assim não permitiremos que os valores do mundo ganhem espaço em nossas vidas e em nossos corações. Concluiremos o estudo com o seguinte versículo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, versículo 50 O canal Palavra de Vida apresentou Analisando Versículos Mateus capítulo 5, versículo 13 Vós sois o sal da terra Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo Desejo que Deus abençoe a todos Desejo que Deus abençoe a todos Amém. Desejo que Deus abençoe a todos Desejo que Deus abençoe a todos Desejo que Deus abençoe a todos